Várias formas. E a pessoa... Eu queria reforçar aqui. A gente tem dois pontos distintos, né? O recebedor das propinas, o senhor Guilherme, o do cooperacionalizador das propinas, e quem pagava, o pessoal do JTS. E ambos confirmam, um que entregou o recurso e um que recebeu e trouxe o recurso. Em tempos diferentes, épocas divergentes, em acordos diferentes, ouvidos sem qualquer comunicação, então o caminho do dinheiro sai de um lugar e chega no outro por todo esse caminho descoberto na operação do planassado. É importante ressaltar que não é só o testemunho deles dizendo isso. Documentos comprovam, notas comprovam. É óbvio que propina, quem recebe propina, quem paga propina, normalmente não vai dar um recinto. Estou pagando propina, estou recebendo propina. Então, todo o arcabouço tem que ser comprovado de forma documental e testemunhal. Só que, no caso da lona asfáltica, não teve recibos, mas teve planilhas. Eu queria saber, voltando à Águas Guadiroba, como que começou essa articulação? Quem estava articulando essa propina? Quem era o diretor? Quem que era... Estava trabalhando com isso? Então, a gente ainda está investigando o envolvimento da Águas Guadiroba, o que se constatou no pagamento de valores que indicam o pagamento de propina, envolvendo a presidência da Águas Guadiroba, daqui no estado mais grosso do sul, e essas empresas citadas. Escritório de Advocacia, vinculado ao André Coutinério Júnior, Instituto Ícones de Direito, Proteco, outras empresas que o grupo trabalhava. Mas sempre envolvendo a presidência da Águas Guadiroba e o setor jurídico da Águas Guadiroba. Em que ano começou a exato? De 2011 a 2017. Chegou a apurar o patrimônio do André Júnior, por exemplo, na investigação? Se ele possui pazendas, se ele possui... O patrimônio, ele é apurado, mas ele está sob o segredo de justiça. Essa parte não foi retirada, nada de sítio fiscal, o bancário é retirado. O que se pode informar é que no total, no bojo total, pessoas físicas e jurídicas, foi determinado um sequestro de bens e valores no total de 160 milhões. Quem são os conduzidos coercitivamente? Eu não tenho a listagem agora, mas depois o assessor de imprensa passa. O Putinelli vai ficar preso em qual presídio, efeito Campo Grande? Isso ainda vai ser definido, a operação é extremamente sigilosa, nós tínhamos todo um cuidado de sigilo a tomar, e agora teve a deflagração, e agora esse é um passo, mas as pessoas presas vão ficar bem presas nos locais que a legislação determina.